Eu sou seu DJ, eu te trago a música, a gente, e a gente. O YouTube te avisa, tá? Então é muito importante a notificação, ative o sininho que é muito importante. E antes do vídeo, a participação de um inscrito aqui do canal. Olá, Ângelo, tudo bem? Roberto César, amigo, aqui da Rádio Valeu Garoto de Fortaleza. Desde já, rapidamente aqui para lhe agradecer essa grande contribuição que você vem nos dando através das suas aulas no dia a dia do seu canal aqui no YouTube. Um grande abraço, meu amigo Ângelo. Tudo de bom, estamos aqui à disposição. YouTube, preserve por esse aí, que esse aí é nota 10. Bom, galera, no vídeo de hoje, como eu mostrei lá no Instagram, se você não me segue no Instagram, então me siga lá no Instagram, dicas e tutoriais by Zanqueta. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o vídeo desses monitores da Tomate, tá? É um par de monitor da Tomate, modelo MTS-2028, muito legal. Ele é um depois daquele MTS-2026, que é de madeira. Esse aqui é de plástico, tá? A construção dele é de plástico, mas é muito bom, muito bem feito, tá? Aqui está a caixa principal, como vocês estão vendo aí, que eu vou mostrar no vídeo para vocês. Tem um som muito bom, me surpreendeu bastante pelo tamanho, tá? Pelo tamanho e pela condição da caixa ser feita de plástico. Então, mas tem um ótimo som para você colocar aí no seu home studio, para você colocar aí na sua TV, tá? Para fazer tipo um home theater, é muito legal. Tem graves muito bons, tem médios muito bons e agudos bons também, tá? Essa caixinha foi feita praticamente para um lugar, né? Uma sala aí, média, porte pequeno, porte médio, porte pequeno, tá? Ela não comporta uma sala muito grande, tá? Porque, pelo fato do tamanho, né? Mas ela tem 45 watts, segundo a Tomate, 45 watts RMS, cada caixa. Então, 90 watts no total, tá? É uma caixa muito bem feita, muito bem construída. E é o vídeo que eu vou mostrar a partir de agora para vocês. Bom, galera, aqui está o par de caixas de som da Tomate, modelo MTS 2028, que chegou para mim. Então, eu estou mostrando o que acompanha, o que vem na caixa, tá? Vem um manual, como vocês podem ver. Um manual aqui em português, tá? Manualzinho em português, muito fácil leitura, muito fácil entendimento, tá? Então, ela vem um manual. Vem aqui um cabo ótico, como vocês estão vendo. Também tem um cabo ótico. Tem um cabo aqui RCA-RCA, como vocês estão vendo. Vem um cabinho P2-P2. Vem um controle remoto, um controle remoto, muito legal esse controle remoto da Tomate. E vem aqui uma fonte de energia bivolt, tá, galera? Uma fontezinha de energia bivolt. Então, como vocês podem ver, a caixa está aqui, o par de caixas está aqui. Esse par de caixas, ele é diferente, tá? Ele é diferente daquele MTS 2026 que eu tenho, que é feito, aquele monitor é feito com madeira, né? Esse já é feito de plástico, mas muito bem construído. Até um pouco pesado, muito bacana. E eu vou mostrar aqui na sequência, pra vocês, o funcionamento dessas caixas da Tomate, tá? Bom, galera, agora aqui eu vou mostrar a caixa acústica por trás. Já está ligada, tá? Então, as conexões são essas aqui, tá? Primeiro, a fonte. Depois, o cabo RCA, pra você ligar uma caixa na outra. A entrada ótica, tá? Tem uma entrada ótica aqui, como eu mostrei pra vocês. Vem um cabo ótico, então aqui tem a entrada USB, a entrada do cabo P2, que é o auxiliar, que você pode jogar no seu computador aqui, qualquer outra fonte de energia, de áudio aqui, tá? Som de mesa de som, enfim, a entrada dela é P2, tá? Aqui tem um botão de volume, e aqui, se você quiser ligar a caixa manualmente, você pode ligar aqui nesse botão, aqui você seleciona as funções, que ela tem várias funções, e aqui os três tipos de equalização que ela tem. É o mesmo tipo de equalização que tem na MTS 2026, tá? Tem movie, que é filme, tem música e diálogo, tá? Então, música, filme e diálogo. Diálogo, pra mim, é voz, né? E agora eu vou mostrar pra vocês o controle remoto também, que é muito legal, tá? É basicamente o mesmo controle remoto que vem no conjunto de monitores MTS 2026. E aqui, você vê que tem as funções, aqui tem a seleção música, filme e diálogo, tá? E aqui tem, dá pra você também colocar aqui mais grave e mais agudo, aqui play e pause, enfim, é um controle remoto aqui multi e aqui liga. É um controle remoto muito completo, tá? A pilha, vem duas pilhas AAA, ou seja, duas pilhas palito. Então, agora eu vou mostrar pra vocês as funções, tá? Como vocês podem ver, essa caixa tem um LED. Então, cada cor aqui significa uma função. Essa cor aqui é o auxiliar. Agora eu vou mudar para USB, função USB. Ela fica meio avermelhada, meio lilás, né? A função Bluetooth, que é o padrão do Bluetooth, é o azul, né? Fica piscando aqui pra você parear o seu celular. E a função cabo óptico, fica branca, tá? A luz fica branca. Então, deixa eu colocar aqui na função USB, que eu vou colocar um pendrive aqui pra vocês ouvirem o som dessa caixa, desse conjunto de caixas aqui da Tomate. Vou colocar um pendrive, sempre lembrando, galera, que as músicas desse pendrive aqui são músicas do meu canal Top Music by Zanquita, sem direitos autorais, tá bom? Então, deixa eu colocar o pendrive aqui. Tchau, 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 tchau. Então, como vocês puderam ouvir aí, é uma caixinha de som com um som muito bom, viu, galera? Tô gostando do som dessa caixinha. Eu vou mudar aqui as funções, vou aumentar um pouquinho o som da música e vou ir mudando aqui as funções de Move, Music e Dialog pra vocês verem a mudança, né, de cada uma das funções aqui. Deixa eu aumentar um pouco. Vou para a Move. Então, como vocês puderam perceber aí que a função Move aumenta, download, né, nas caixas e fica um som muito bacana, viu? Agora eu vou colocar na função Música. Vamos lá. Agora eu coloquei na função Música e como vocês puderam ouvir, deu uma baixadinha legal, mas mesmo assim, tá com um som muito bacana nessa função. E agora eu coloquei na função Diálogo também, deu uma aumentada legal no som, principalmente nos graves. Música. Bom, eu mostrei aqui agora para vocês o som da caixa acústica, dos monitores, né, muito legal, gostei, muito bom para você ter aí no seu computador, para você colocar aí no seu computador, é um par de monitores aí muito bons da Tomate, tá? Essa aqui é a caixa escrava, como eu mostrei para vocês, só tem a conexão RCA, tá? E agora eu vou colocar na função Bluetooth da caixa e vou parear com o meu celular, tá bom? Deixa eu interromper aqui, deixa eu dar o pause, dei o pause, vou colocar na função Bluetooth, já está piscando a luz, a luz vermelhinha lá, deixa eu pegar aqui o meu celular, colocar na função Bluetooth, ele vai procurar, ele vai procurar a caixa, vamos ver, ó, já, já procurou, não sei se está dando para vocês verem aí, MT, aqui embaixo, MT-2028, vou pareá-la, vocês ouviram o som, já está pareado, deixa eu abrir o YouTube aqui, no meu canal Top Music by Zanqueta, e vou tocar uma música com o celular, tá? Estou abrindo aqui o YouTube, e aí, Já está pareado, tá? Apenas lembrando, galera, que o som que vocês estão ouvindo aí, está sendo captado pelo meu fone de ouvido, tá? Não é realmente o som real dessas caixas acústicas que eu estou ouvindo aqui, mas é muito bom, tá? Posso garantir para vocês, assinem embaixo, é muito bom para você comprar aí, e ter aí no seu Home Studio. Os falantes aqui tem um peso muito bom, tá? Dá um som de grave muito gostoso, muito pesado, tá? Parece um subwoofer, mas guardada as devidas proporções, né? Mas é muito bom, tá? Ele reproduz nesse falante aqui, os graves e médios, muito bom, e os falantes de cima, os agudos também, muito bons também, tá? Então, eu super recomendo para vocês, esses conjuntos, esse par de monitores aí, da Tomate, modelo MTS 2028, muito bom, apesar de, muita gente pode falar que a caixa é de plástico, mas é um plástico muito bem feito, muito bem construído, tá? Ela tem os pezinhos aqui emborrachados, muito legal para não escorregar no seu móvel, e ela é bem pesada, tá? Ela é bem pesadinha, apesar de ser caixinhas menores, ela é bem pesadinha, então, é um par de monitores aí que você... E aqui tem a saída de áudio, tá? Que tem a saída do ar, da caixa, tá? Das duas caixas. Então, como vocês podem ver, tá? É um par de monitores aí, muito bons, muito bem construído, tá? Eu assino embaixo aí, quem quiser comprar esse par de monitor aí, para colocar aí na sua sala, no computador, até mesmo na sua TV, como home theater, tá? Você coloca essas caixinhas do lado da sua TV, vai ter um som bacana, tá? Um som muito bom. É lógico que essas caixas não são ambientes muito grandes, tá? Ambientes médios e pequenos, tá? Ela não comporta aí um ambiente tão grande assim, tá? Olha aí, olha o grave. Então, eu gostei, gostei, gostei muito, né? Agradeço a galera da Tomate aí, na pessoa do Gabriel também, por ter me mandado esse par de monitores aí, da Tomate, para mim fazer o teste aqui. E agora, esses monitores vão fazer parte aqui do meu home studio. Eu vou usá-los, gostei. É pequeno, tá? É pequeno, não ocupa tanto espaço. E tem um som muito bom. Podem acreditar que tem um som muito bom. Claro que não vai agradar aqueles caras que gostam de subwoofer, aquele som mais pesadão, tá? Não são monitores para isso. Mas para você ter aí na sua casa, no seu home studio, ou até mesmo na sua TV, são excelentes monitores da Tomate aí. A Tomate está acertando, tá? Está acertando. Já começou com o par de monitores MTS 2026, que são muito bons, tá? E agora, com esse par de monitores aí, MTS 2028, eu acredito que a Tomate acertou em cheio, tá? A Tomate acertou em cheio. Não é porque eles me mandam, né? Como eu sempre falo aqui nos vídeos para vocês, não é porque eles estão me mandando os equipamentos. Se não for bom, eu falo até para a galera da Tomate. Olha, galera, o equipamento não é tão bom assim, tal, tal, tal. Mas eu assino embaixo, são equipamentos de muito boa qualidade, tá? A construção muito bem feita. Então, eu indico para vocês aí, eu indico para vocês aí, esse par de monitores aí da Tomate MT 2028. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostaram, deixa o like aí, senta o dedão no like. Se você não é inscrito, inscreva-se, faça os seus comentários, diga o que você achou desse par de monitores da Tomate aí, que é muito bom, tá? Eu recomendo. É aquilo que eu sempre falo aqui no canal. Não é porque a Tomate me manda os equipamentos que eu vou sempre falar bem dos equipamentos. Se o equipamento não for bom, eu falo que o equipamento não é bom. Mas não é o caso desse par de monitores, tá? Muito bem feito, muito bem construído. Me surpreendeu. Tem um som muito bacana, tá bom? Então, galera, é o seguinte. Pra você aí que quer ter uma mesa de som, quer ter um par de monitores da Tomate MT-2026 e um microfone condensador, um kit de microfone condensador com braço articulado, pop filter, espuma, enfim, e um microfone condensador, enfim, um kit Home Studio completo, eu estou fazendo uma rifa aqui no canal. O link da rifa, da numeração da rifa e do regulamento está na descrição desse vídeo. Os interessados aí, tanto inscritos como não inscritos, podem participar do sorteio, tá? O regulamento está aí, o link do regulamento. Leia o regulamento pra quem estiver interessado. Então, repito, é um par de monitores da Tomate MT-2026, aqueles monitores de madeira, muito bons. Tem uma mesa da Tomate TYT-006 Mini, também uma mesinha muito legal aí pra você ter no seu Home Studio e um microfone condensador com o kit completo, com o braço articulado, pop filter, enfim, tudo aí pra você nesse kit Home Studio que eu estou rifando. Então, os interessados, tanto inscritos como não inscritos, tem o link aí da numeração da rifa, tem o link do regulamento, qualquer informação, tem o número do WhatsApp que está aparecendo na tela pra vocês aí, é só entrar em contato comigo, tá? Qualquer dúvida. E pra você que não entende de mesa de som, quer comprar, quer ter uma mesa de som, mas não sabe como operar e nem tem ideia pra que serve uma mesa de som, eu tenho um curso básico, o link está na descrição deste vídeo e está aparecendo um QR Code aí na tela pra você apontar a câmera do seu celular e ser transportado para a página do curso. É um curso básico de mesas de som, principalmente pra vocês aí que não tem intimidade com mesa de som e nem sabe operar numa mesa de som, tá bom? E se você precisar comprar qualquer produto da marca Arcano, aproveitando lá no site da Rede Discovery que está, o link está na descrição desse vídeo, você usando o cupom Zanqueta você vai ter 5% de desconto em cima dos preços dos produtos, inclusive aqueles produtos com preços promocionais, você vai ter a promoção da Rede Discovery e usando o meu cupom Zanqueta vai ter mais 5% de desconto. Muito legal essa iniciativa da Rede Discovery. Então, se você precisar comprar qualquer produto da marca Arcano, já sabe, o link está na descrição desse vídeo. Então, galera, mais uma vez, muito obrigado pela visualização, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.